três grandes revelações para o seu dia respira fundo se concentra porque não é por acaso nem atoa que você chegou nessa tiragem vamos juntos você está no clara evidência online e essa são as suas três grandes revelações para o seu dia de hoje o dia de hoje é quando você chegou nesse vídeo e temos boas notícias me fala sobre o jovem velocidade chegando até você trazendo o ânimo movimento tem ação tem coragem me fala aqui sobre boas notícias boa sorte coragem e ousadia assim você irá à frente é o momento certo de agir então a ação e essa ação pode ser revertida positivamente até financeiramente falando a segunda grande revelação conhecimento ou entendimento de que é preciso seguir em frente virar uma página escrever uma nova história para de ficar esperando quem já provou que não vai voltar não acha não não pare de arranjar desculpa pare de justificar um injustificável e siga em frente segundo a grande revelação nem todo mundo quer o nosso bem cuidado para não cair em contratempos gerados pela deslealdade de alguém e não se envolva naquilo que você sabe que não vale a pena porque o seu tempo vale ouro e é muito precioso sim Obrigado.